Coisas que eu fazia pra chamar atenção quando eu era criança. O que você tá fazendo? Nada não, mãe. Eu tô bem. O que é isso na sua mão? É que eu machuquei, mas tá tudo bem. E essa cola aqui? Eu tava tentando passar ela, mas aí eu bati a minha mão e saí um monte de casca. Mas eu juro que eu vou ficar bem. Uhum. O que é isso no seu pescoço? Nada não, mãe. Eu tô bem. Ué, filho, por que tem dois furos aí? É que eu fui mordida e virei um vampiro. Hum, ah tá.